Três da madrugada, o Sr. Hardy estava gripado. Seu carburador há dias não funcionava direito. Três da madrugada, o Sr. Hardy, o Sr. Hardy, o Sr. Hardy. Você me acordou. Abaixa a cortina. Eu não disse para você baixar a cortina. Eu baixei. Ela subiu de novo. La Mariela. Pronto. Você não sabe onde mete as mãos e muito menos os pés. Volte para a cama. Eu não posso ficar descoberto porque estou preso de a... Por que você não experimenta parar de espirrar? Como é que eu posso? Este quarto é tão frio. E você me deixa descoberto toda hora. Está vendo só? Só. Põe este quadro de volta na parede. Sempre põe a culpa em mim. Tome cuidado, hein? Ele pode cair de novo. Será que você não consegue fazer nada direito? Venha deitar. O? Ah, 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 tu? Ah! Tchau, tchau. 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 A água está bem quentinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não estava gostoso? Ora, seu miserável, vou lhe mostrá-lo. Abra esta porta! Não abro. Eu vou lhe dar mais uma chance. Se você não sair, você vai ver. Eu vou começar a contar. Um... Dois... Precisava me agredir desse jeito. Ora, eu não tive intenção. Ora, seu miserável, vou lhe mostrá-lo. Um... 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 E agora, está vendo? Estou. Será que eu sou culpado disso também? Acho que sim. Um... Deixa eu ver. Você está indo muito bem. Não vou deixar encaroçar em nenhum ponto. Não posso entrar em nenhum ponto. Um... 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 Uh... Um... Que ventania! Não paga alucarindina e faz o seu porusso todo. Mais um barulhinho em rua, ouviu bem? Por que você não imita seu colega e procede com o gente grande ficando bem quietinho de madrugada, hein? O quê? Retorno a dizer só mais um barulhinho e rarerri, rarrua, entendeu bem? Entendeu? Sim, sim, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor Lauro. Ora, seu... Eu ainda o arrebento. Você vive deixando que eu seja condenado por tudo que você faz e eu ainda... Eu já... Tchau. Deixa isso aí, e venha se dorme. Mas eu estava tentando dormir. Oh, seu idiota. O único que dormia era eu. Será que você não faz nada sem fazer barulho? Mas eu... Deite logo e fique quieto. Eu estou querendo fazer. Eu estou querendo. Não paga o dinheiro. Ou... 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 O que é que eu não falo de erito? Uh... Ou... Não! Você me aprontou uma, não é? Pois eu me vingarei. E agora é com você também. Se ele abrir a porta, finge estar dormindo. Estou. 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 Est Você já viu que o colchão vai esmacio? Parece um bote que salva a vida. Só que não sei porquê, mas estou ouvindo um chiado. Eu sei porquê, é minha asma. Olha, o gás encheu demais. E agora? Olha, o chão está lá embaixo. Você viu? Eu não sei voar. Eu tenho a calma. É por aqui, seu guarda. Olha, olha. Tranquilo, não sou. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Oh, meu caro! Por favor, quem me está aqui? Eu estou aqui! Socorro! Socorro! Oh, meu caro, meu carinho! Socorro! Esses dois foram eles! Levem-lhe embora! Pode levar todos barulhos!